Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e tem ignorado cada vez mais, o último episódio foi um episódio bem legal, curti muito fazer e adivinha, recorde, batemos recorde meus amigos, recorde de ignoração, tá bom, mas é isso aí, não vamos deixar a peteca cair, estamos de volta para mais um episódio sobre dessa vez, estou colocando cinto de segurança porque o meu limite de imprudência no volante é dirigir com o celular na mão, então eu tenho que estar com cinto para evitar os danos colaterais de gravar um podcast enquanto eu dirijo, entendeu? Ô cara, tinha uma sacola no chão ali para você que era outra coisa, mas vamos lá, vamos falar aqui hoje sobre o meu show número 146, acabou de acontecer aqui no Vila Portal Bar, que é o Nathan, nosso querido Nathan e eu estou bem feliz, estou bem feliz com o show, com a minha participação nem tanto, mas com o show em si, eu estou bem contente, foi um show bem legal, todo mundo foi bem, eu acho que eu fui o mais, é, minha falta também ficar comparando, né, ainda mais quando você é o pior, né, aí quando você é o pior você vai ficar comparando, não tem porquê, mas eu testei um texto novo que eu escrevi sábado, hoje é terça, né, eu fiz um show sábado e aí escrevi piada sobre o show de sábado, né, tá vendo a premissa, aí eu quis fazer e aí foi bem mais ou menos, então tem que voltar para casa agora e é bom que, é isso que eu falo, né, show ruim é episódio bom, então é, como eu posso dizer, é, tem aprendizado, né, quando o show é ruim, você, nada na verdade é ruim, entendeu, você tem que, tem que entender, tudo, tudo é bom, tudo é bom, até quando as coisas é ruim, é bom, você aprende alguma coisa com aquele, entendeu, então o show foi ruim, é, o que eu aprendi? Não aprendi na verdade, né, eu já, já meio que sabia, mas por qual a parte boa? Gravei, aí agora eu vou assistir a merda que eu fiz e vou ver, é, onde eu tenho que melhorar, que é praticamente o texto novo inteiro, né, tem que ter piada, é o que eu costumo falar, eu costumo falar e aí eu acabei caindo, na verdade, assim, tinha piada na minha cabeça, tinha coisa que era piada, aí na hora que você ia contar, aí você vê que não é bem assim, né, mas enfim, gostei, mas eu gostei também da, da produção, sabe, é, a gente inaugurou nessa iluminação nova, comprei a iluminação nova pro, pro show e achei que foi bem legal, depois eu vou postar lá um, uma foto, eu já postei, né, depois você vê no meu Instagram, no Stories lá, tem, tem foto da, do show, aí você vê como ficou bem iluminado, tá bem da hora, o barzinho tá top, ficou bem mais legal, o som de lá é bom, então agora é só fazer piada, isso que é meio, tá falando, tava falando com o Thiago, é, eu acho que tem que testar mesmo, tem que testar o máximo que conseguir, sabe, porque é testando o material novo que você evolui, né, tipo, você tem que fazer, tem que ter, tem que fazer várias vezes pra ficar bom, mas você tem que tá sempre tentando testar, né, e aí eu fiquei feliz de ter testado, mas ao mesmo tempo, eu fiquei triste porque não funcionou, e aí você fica vendo, é, o, o, você fica vendo o resto do show e você fica pensando assim, caralho, se eu tivesse feito o, só o garantido, acho que teria sido melhor, sabe, mas é bem cuzãozice pensar isso, entendeu, porque, mano, tem que se arriscar, tem que se arriscar, é, tinha 20 pessoas na plateia, então, porra, eu não vou sofrer porque 20 pessoas me viram em mal, e também não foi de todo mal assim, vai, eu já vi gente ir pior, eu já fui pior em muitos shows, e eu gostei inclusive, da minha atitude, das piadas, não tá entrando do jeito que eu esperava, e eu não acelerei, consegui pensar e tal, então, acho que, fim das contas, foi, foi bom, né, e é isso, hoje é só um drops, por quê? Porque o Vila Portal Bar fica a um quilômetro e pouco da minha casa, sei lá, dois quilômetros, então, é muito rápido, agora eu já cheguei em casa, então, quatro minutos é o tempo que eu levo da minha casa até o bar, e aí tem que ficar uma triste, quando eu vou pra Rio, claro, é 230 quilômetros, e aí eu faço show ruim, agora que não, há quatro minutos, top, é nóis, falou, até a próxima, e tchau. 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 Tchau.